E uma passada. E Um Maine Ordinário A bolsa A bolsa asta Esta pausa Estou disponibilizando Obrigado. 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 O que é isso? A história de o que aconteceu aqui alguns anos atrás A história de Ocas, já conhecemos o seu lugar A história de Nombasa, aqui em centro de Nombasa A história de Fort Jesus, para ver o que nós acabamos de 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 ver A história de Fort Jesus, nós temos isso aqui O oceano indiano A história nos dá um que muito bonito A história de ver E voltamos para o Fort Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.